24 de agosto, alegria e paz, quando as mulheres falam com Deus, hoje vamos meditar em Provérbios, capítulo 10, versículo 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. O conhecimento que é entesourado pelas mulheres sábias é aquele que conduz à vida eterna, é o conhecimento de Deus e da sua vontade. Por meio da sua comunhão com Deus, as mulheres sábias se tornam capazes de entesourar na mente e coração todo o conhecimento recebido dele. A mulher tola é insensata, ao contrário, é aquela que age por impulso, sem buscar conselho e instrução. Ela fala quando deveria ficar calada e muitas vezes mente e difama as pessoas. Também é aquela que cria intrigas e se envolve em fofocas. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Mulher, tenha coragem de rezar e pedir que o Espírito Santo revele os teus pecados, as tuas fraquezas, as tuas misérias. Porque quando nós reconhecemos aquilo que somos, nós vamos sentir vergonha, nós vamos ficar assim muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, entristecidas conosco mesmo. Mas a partir dessa verdade revelada, nós buscamos melhorar, nós buscamos fugir destes pecados. E tem um ditado que fala que quando a gente se irrita com uma pessoa, é porque nós vemos nela os defeitos que nós temos, que nós trazemos em nós. Então nós ficamos irritados porque aquela pessoa, a atitude dela está nos revelando, revelando a nós mesmos. Então que o Espírito Santo nos dê essa graça, de buscarmos ser melhores a cada dia, a fugir das ocasiões de pecado, seja ela grande ou pequena. Muitas vezes a gente julga pecado algo grandioso, um adultério, um assassinato. Mas nós matamos com a língua. Quando nós falamos mal, difamamos os nossos irmãos. E eu quero deixar essa frase do Monsenhor Jonas Habib, que falava com tanta propriedade, e que nós precisamos assumir na nossa vida. Que o mal do meu irmão morra em mim. Se alguém contou uma fofoca de alguém, que a pessoa fez isso ou aquilo, não seja você a propagar. Chegou até você, morra em você. Não passe adiante. Aquilo que é bom, que edifica o nosso irmão, que exalta as suas qualidades, os seus dons, aquilo que é bom que essa pessoa faz para os outros, para a sociedade. Então sim, aí você pode falar. Mas o que é mal, fique em você, morra em você. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.